Item 16, processo 48.500, 22-21, 2012-50. Abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios para o processo de aprovação do orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico referente ao ciclo 2012-2013. Diretor relator, doutor André Pepitone. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, ele é pessoa jurídica de direito privado sob forma de associação civil, sem fins lucrativos, instituído pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 5.081, de 2004. A regulação e a fiscalização do ONS é uma atribuição da ANEL, conforme previsto no Decreto nº 5.081, de 2004. Da mesma maneira, é competência desta agência aprovar o orçamento anual do ONS, conforme dispõe a Resolução nº 373, de 1999, assim como o próprio Estatuto Social do ONS, aprovado pela Resolução Autorizativa nº 328, de 2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Resolução Autorizativa nº 1.888, de 2009. Em 27 de abril de 2012, por meio da Carta nº 28, o ONS apresentou a proposta orçamentária para o ciclo 2012, junho de 2012, junho de 2013, contendo o Plano de Ação e o Orçamento Global, ou seja, a opção custeio. Em 4 de maio de 2012, a SFF, por intermédio da nota técnica 189, recomendou à diretoria a realização de audiência pública para colher subsídios, avaliação e aprovação da proposta orçamentária apresentada pelo ONS para o ciclo 2012-2013, sugerindo a modalidade de intercâmbio documental e o prazo de 20 dias. Em 7 de maio de 2012, fui sorteado como relator do processo. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427, de 1996. Trata-se de proposta para abertura de audiência pública para colher subsídios objetivando a aprovação do orçamento do ONS para o ciclo 2012-2013. Como informado pela SFF, pela nota técnica 189, de 2012, a proposta orçamentária apresentada pelo ONS para o ciclo julho de 2012-junho de 2013 e contempla o valor total de R$ 511.219.000, sendo dividido em três vertentes. Itens de custeio R$ 426.444.000, Plano de ação R$ 73.717.000, e aquisições e benfeitorias R$ 11.058.000, A tabela 1 apresenta o resumo da proposta orçamentária do ONS para o próximo ciclo, comparada com o orçamento hora em execução, sendo possível verificar a crescimo de 7,1% em termos reais no total de dispêndios. Então, nessa tabela, a gente apresenta na primeira coluna os valores de julho de 2011 a julho de 2012 e a propositura que estamos em análise de julho de 2012 a julho de 2013. O valor total, como já mencionei, apresenta um acréscimo de R$ 33.785.000, o que corresponde a 7,1% do orçamento anterior. Em termos percentuais, o valor que mais chama atenção aqui no que diz respeito a despesas operacionais é a questão de arrendamento e aluguéis, que sobe 31%, e nós temos aqui também no plano de ação as novas instalações, que no período anterior representava R$ 16.811.000, e agora passa para R$ 36.000.000, ou seja, um aumento de 116%. Para a viabilização do orçamento, o ANS considerou recursos provenientes dos encargos de uso de transmissão, da contribuição dos associados e de outros recursos referentes à disponibilidade de caixa prevista para o início do próximo ciclo, conforme discriminado na tabela 2. Então, está lá os encargos de uso de transmissão, contribuição de associados e outros que a disponibilidade de caixa. Nesse ponto, considero importante destacar as determinações contidas na resolução autorizativa 2.984, de 2011, e na resolução autorizativa 3.033, também de 2011, para observância do ONS, quando da apresentação da proposta orçamentária, hora e análise. E aqui, senhores diretores, eu explico os dois dispositivos. Passo, então, a examinar os principais pontos da peça orçamentária a ser submetido à audiência pública. Em relação ao item custeio, destaque-se o orçamento de pessoal, incluindo administradores, e o orçamento de serviços de terceiros, que juntos representam 60% do valor do orçamento proposto. O orçamento de pessoal, incluindo administradores, encontra-se orçado em R$ 247 milhões, aproximadamente, representando 48,32% do total do orçamento proposto para o próximo ciclo, considerando-se os seguintes itens. Manutenção do quadro aprovado para o ciclo atual pela ANEL, ou seja, 763 empregados, encargos e benefícios na ordem de 93% da folha de salário líquido, correção de 6,5% valor real de setembro de 2011 a março de 2012, e projeção de abril a agosto de 2012, conforme relatório da FOCUS, continuidade da aplicação da política de meritocracia, prevendo-se 2% da folha de salário líquida, gratificação de férias, previsão de dois terços de uma remuneração mensal, e previsão de até duas remunerações para aplicação no programa performance organizacional, considerando as metas aprovadas, acréscimo de até uma remuneração adicional, e, por fim, previsão de 1,5% da folha de salário líquido para correção dos desvios de mercado. Quanto ao orçamento de serviços de terceiros, temos que o item representa 12,9% do total do orçamento proposto para o próximo ciclo, estando orçado em R$ 65,901,000,00, com acréscimo real de 5,5% em relação ao ciclo atual. Sendo que, conforme informado pelo ONS, o crescimento teria se dado basicamente em função da rubrica serviços de informática e telecomunicações, tendo apresentado as seguintes justificativas. Necessidade de adequação do número de horas para a contratação de manutenção e evolução dos sistemas de aplicativos do ONS, e aumento de escopo das funções da central de serviço, helpdesk, manutenção do ambiente computacional, operação dos servidores e suporte de primeiro e segundo níveis. E, por fim, contratação de suporte de manutenção dos storages e BM, tendo em vista o término da garantia que ocorrerá em agosto de 2012. Quanto ao plano de ação para 2012 e 2015, esse encontro se é agrupado em nove programas, subdivididos em 45 projetos, dos quais 43 encontram-se já em execução e dois são novos incluídos, conforme a tabela. A SFF pondera ainda que o orçamento do plano de ação para o período de julho de 2012 a junho de 2013 encontra-se estimado em R$ 73.717.000, superior em 29,1% ao aprovado no ciclo atual. A tabela 4 apresenta o resumo da proposta de orçamento do plano de ação. Tem-se que, do total do orçamento do plano de ação para o próximo ciclo, R$ 22.759.000,00 referem-se a custeio e R$ 50.958.000,00 a investimento. De acordo com a documentação encaminhada pelo ONS, no final do ciclo, do atual ciclo, busca-se finalizar 10 projetos do plano de ação para os quais o ONS pretende apresentar relatórios de conclusão, comparando o cronograma planejado e o executado, bem como os produtos obtidos. Os projetos passíveis de conclusão, ainda no atual ciclo, estão apresentados na figura 1. São 10 projetos, está citado no voto. É importante registrar que, em relação ao item novas instalações do plano de ação, foram previstos para o próximo ciclo o valor de R$ 36.319.000,00, haja vista que, conforme informações do ONS, devido ao atraso nos cronogramas das novas instalações, serão gastos até junho de 2012, apenas o valor de R$ 3.141.000,00 dos R$ 39.000,00 aprovados no ciclo anterior. A SFF destaca que o orçamento de novas instalações foram considerados os custos relacionados com serviços de terceiro, novos aluguéis, bem como os itens de complementação de infraestrutura. Cumpre acentuar ainda que, conforme a tabela 5, o impacto total das novas instalações no orçamento ONS é de R$ 64.826.000,00, distribuídos em despesas operacionais e plano de ação, não considerados os valores relativos a encargos sobre a receita e tributos recorrentes de sua incorporação no orçamento. Por fim, registro separado, o próximo ciclo foi mantida a mesma premissa do ciclo vigente, ou seja, a superposição de até três meses de aluguel, prazo esse necessário para a completa mudança para as novas localidades. Diante do exposto, a SFF recomendou a abertura de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental e pelo prazo de 20 dias. A SFF justifica a propositura do prazo de 20 dias em razão do prazo regulamentar para a deliberação do orçamento do ciclo 2012-2013 ser até 30 de junho próximo. Nesse sentido, esclarece que a resolução normativa 273-2007, com a redação dada pela resolução normativa 483-2012, autoriza a fixação de prazo inferior a 30 dias em casos justificados. Destaco que, no âmbito do processo 48-500-00-2056-2010-74, que discutia destaque orçamentário para dar continuidade à implantação de novas instalações do ONS no Rio de Janeiro, em Recife e em Florianópolis, a diretoria colegiada desta agência, acompanhando o voto por mim proferido e aprovado por unanimidade, determinou que a aprovação do orçamento econômico do ONS para o ciclo 2010-2011 fosse precedida de audiência pública. Não vejo... Aquela foi a primeira... Sim, é importante registrar, senhores diretores, que aquela foi a primeira vez em que o orçamento proposto pelo ONS foi submetido ao exame público. E não vejo razões para que seja diferente agora ou no futuro. A premissa subadjacente é que a maior publicidade enseja o aperfeiçoamento do processo orçamentário e deliberativo. Com fulcro nas considerações assim expendidas, considerando que consta dos autos do processo 48-500-00-22-21-2012-50, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental de 18 de maio a 6 de junho de 2012, a fim de colher subsídios para análise e aprovação da proposta orçamentária apresentada pelo ONS para o ciclo 2012-2013. É o encaminhamento. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu abrir a audiência pública para discutir o orçamento do ONS para o período de 2012-2013. Próximo item.